E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje tô dentro do CSGO, como vocês podem ver né, pra fazer um vídeo bem interessante pros senhores Que vai ser um vídeo de como aumentar o FPS com comandos, beleza galera? Pra quem não sabe, tem vários comandos que podem tá aumentando o seu FPS E hoje eu vou tá citando algum deles aqui no vídeo, tá rapaziada? Mas pra mim tá trazendo esse tipo de conteúdo que dá um trabalho imenso pra mim achar os comandos Porque é complicado galera, você passar qualquer comando pra rapaziada aí Então tipo assim, dá um trabalho bem legal de procurar os comandos, etc Então deixa o like aí, se inscreve no canal se for possível, entendeu? E eu vou tentar fazer um sorteio, deixa eu ver se eu consigo fazer um sorteio aqui pra vocês Eu acabei de pegar uma skin, que foi essa Glock aqui, mas essa Glock eu não vou sortear Porque eu tô com futuras intenções de fazer um inventário amarelo dentro do CSGO, fechou rapaziada? Pode ser que eu sorteio essa P2000 aqui, Start Track Pra participar galera, é só você deixar o like, assistir esse vídeo até o final Se inscrever no canal caso você não estiver inscrito, tá rapaziada? E comentar o número aí, de 1 a 200 e P2000 aí, fechou galera? Aí você já vai tá participando, então você assiste o vídeo aí, tudo certinho E automaticamente você vai poder participar desse vídeo, fechou? Galera, você já ouviu falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO, você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça Mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui do canal Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição E utilizar o promocode DNXCSGO lá no Keydrop Bom galera, é o seguinte, estou aqui nada mais nada menos que na Mirage Que é um mapa que hoje é mais jogado no CSGO O primeiro exercício que eu vou pedir pra vocês é comentar qual é a placa de vídeo de vocês Se vocês não saberem qual é a placa de vídeo de vocês, vocês vão comentar quantos de RAM vocês têm no seu computador Porque se vocês comentando isso, eu vou pegar e vou ter uma avaliação do que eu posso fazer pra vocês no próximo vídeo de como aumentar FPS, fechou galera? Em questão de desempenho, em questão de configuração de placa de vídeos, em questão de tudo isso, fechou? Bom galera, eu vou mostrar os comandos aqui O primeiro comando da lista que aumenta o FPS, tá galera? Mas indiretamente é um comando que aumenta o FPS no caso de quando você atirar Tá rapaziada? Como assim quando você atirar? Ó, tá vendo aqui ó? Bom galera, o que que acontece? Vamos lá então, vou explicar pra vocês aqui como funciona a base do FPS aumentar só quando você atirar Bom galera, o que que acontece família? Tem um comando que se chama r__draw3fishpasson Fishpasson, ele vai tá no 0 é desligado, no 1 é ligado O que que é esse comando aqui galera? Esse comando aqui é o rastro da bala Como assim o rastro da bala? Ó, vou atirar aqui Vocês tão vendo que tá vindo um rastrozinho da bala aqui, não é ó? Embaixo aqui Tem um rastrozinho da bala indiretamente, certo? Quando você desativa e coloca no 0 Olha aqui pra vocês podem ver Ó, não tem mais o rastro, tá vendo? E automaticamente isso, isso tira uma parte do lag, tá rapaziada? Eu particularmente vou até começar a jogar com esse comando ativado Porque ó, não atrapalha, tá galera? Só aparece na ponta aqui da arma, né? O flashzinho Esses pontos vermelhos é porque eu tô com a exec de treino A melhor CFG de treino do CSGO Pra você treinar, entendeu? Você pode bangar à vontade, pode ver onde que a bang vai, etc, entendeu? Se vocês quiserem essa CFG, tem no canal aí Melhor CFG de treino Você pode pesquisar que vai aparecer, tá bom? Bala infinita, entendeu? Pra você treinar aí Bom, galera, vamos pro próximo comando que aumenta o FPS, fechou? Esse comando vai ser basicamente pra tá dando um início no seu CSGO mais rápido Eu vou lembrando que eu vou deixar todos esses comandos na descrição do vídeo, fechou? No caso, o comando é o CL Underline Force Preloade 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 Aí você coloca um Esse comando basicamente é pra quê, galera? Pra carregar os mapas mais rápidos Tem vários mapas aí que você tem aí no CSGO Quando você vai entrar Inclusive, por isso que eu pedi pra vocês comentarem Quanto de rank os senhores têm Porque quando vocês forem entrar no CSGO, galera Basicamente Olha, olha esse bunnyhop, véi E não tá com... Olha esse bunnyhop que eu fiz aqui Não tá com comando aqui, ó Ah, tá assim Desculpa Tá assim Eu até assustei Falei assim, não, tá bonão Mas aí, galera Continuando o papo Esse comando aqui O interessante é pra você colocar nos comandos Inicialização Porque esse comando aqui Inicia os mapas mais rápido Beleza, galera? Tanto que você pode ver Quando ele é ativado no CSGO Ele nem é reconhecido Então você coloca ele Justamente naquela aba de menus iniciais Entendeu? Tem alguns comandos, né, galera? Lag Compensation CL Predicate Eu vou mostrar pra vocês Tem um comando, galera Que basicamente se chama assim, ó Rdraw Trace Zero Sinceramente, eu nem sei Pra quê que funciona esse comando Deixa eu ativar ele aqui Deixa eu ver se é o que eu tô pensando É mais ou menos o que eu tô pensando Ele tira mais ainda Todo comando de rastro possível Entendeu? Tem vários Ó, deixa eu colocar um aqui Não, não muda muito, não Não sei o que que é, tá, galera? Não sei o que que é Mas é pra tirar o rastro da bala, rapaziada Pra ficar mais leve, tá? O CS Isso Mano, e eu, sinceramente Agora eu só vou jogar sem o rastro, véi O Bolt joga Por que que eu não posso jogar, mano? Se o Bolt joga Se o Bolt consegue jogar Por que que eu não consigo jogar também? Né, galera? Galera, hoje Agora eu vou falar mais um comando Que não é bem necessariamente Dentro do jogo Que é aplicável Esse comando É justamente na barra de inicialização Novamente Que é o comando MATE Underline KEM MODE Menos 2 Não, você pode colocar 2 Quer dizer Esse comando É um comando Que força O seu processador Tá tendo um desempenho maior Para o CSGO Então se eu colocar aqui agora Quer ver? Vou colocar aqui Ele até executa Ele executa Não, beleza Se ele executa por aqui Você pode colocar na CFG Você pode colocar esse comando Por aqui na hora que você estiver jogando Que já dá bom E também Você pode colocar Esse comando da inicialização Que também dá muito bom Tá? Você pode escolher Do jeito que você achar melhor Você que decide Assim também dá Do outro jeito também dá Galera, eu acho que já falamos Alguns comandos bem interessantes Acho que uns comandos legais Eu vou deixar alguns outros comandos Para os senhores aqui na descrição do vídeo Para vocês estarem utilizando do jeito que vocês quiserem Alguns comandos que aumentam FPS Vou deixar vários comandos Mas eu vou escolher alguns comandos Para estar deixando Porque tem alguns comandos especiais Que eu vou trazer nos próximos vídeos Esse aqui foi só um vídeo experimental Se vocês curtirem Eu vou trazer mais conteúdo desse tipo Então para me trazer mais conteúdo desse tipo Eu preciso que vocês deixem muito like nesse vídeo Se inscrevam no canal Caso você estiver inscrito Principalmente se inscrever, galera Porque para vocês não é nada Mas para mim é um sonho Que vai estar ajudando A bater a meta de inscrito, etc E por aí vai Fechou? Grande abraço Valeu, falou e fui!